Placar, 3 Juninho, 0 Sansão Desafio, futebol de Praça da Paz, Aracruz Juninho e Lucas, verso Sansão e Fequim, cansado Valendo a coca com limão e gelo, hein? Epa! Ô, Lucas, senta aí na quadra 7 a 0 Ele apelou! Ele apelou! 1,7 Placabram Machope, 1,7 Desafio Sport TV O canal ESPN Só vale de ombro, Sansão, não de mão Desafio, futebol, ele valendo um litrão Sai jogando, meu volante, de pau Brasil 9 a 1 Placar, Russo 9 a 1 Meu Deus Passou a tsunami aqui Toma aí Epa! Ai, Lucas, pra cima E, Lucas! 3, 9 Pra carro são? 3, 9 Pra quem? Os pardinhos 5, 12 5, 12 5, 12 6, sei lá quanto 6, 13, né? 4, 14 5, 12 5, 12 Aí, vai! Ei! Pra cá 15,5 Juninho Ok, é ombro, ou só?